Qual é o balanço dessa 30ª edição do Seminário Internacional BDT? Esse seminário era muito importante para a gente, a gente queria comemorar em grande estilo os 30 anos da associação e eu acho que o objetivo foi atingido. A gente teve um primeiro painel onde a Helena Xavier nos brindou com uma excelente palestra mostrando para a gente todo o contexto das telecomunicações, todo o nosso passado e ela introduziu de forma muito adequada os temas que foram discutidos posteriormente no seminário. Então ela deixou um gancho muito próprio para a gente falar depois da revisão do modelo, de internet das coisas, de questões tributárias, de marco civil, de questões de privacidade. A Ana Luíza brincou ontem que a impressão é que todos os anos a gente fala sobre a mesma coisa, mas a verdade é que todos os anos a gente consegue procurar um viés diferenciado de cada um dos assuntos para tratar no nosso seminário e eu acho que esse ano, esse novo viés foi muito bem explorado. A gente teve esse último painel que foi sobre recuperação judicial, que esse sim é um tema novo no setor, novo na BDTIC, que acho que a gente, nem eu nem ninguém espera ficar discutindo por muitos anos, a gente quer discutir negócios, discutir prosperidade e eu acho que o balanço foi positivo, o seminário foi excelente, a gente saiu daqui com reflexões muito adequadas sobre assuntos modernos, sobre assuntos do momento, sobre assuntos que vão ocupar o profissional do direito no futuro, os assuntos que vão estar presentes nas empresas que são nossos clientes e com propostas concretas sobre diversas matérias, então sobre a internet das coisas, chegou-se a se fazer aqui uma lista do que o governo precisa prestar atenção para desenvolver esse mercado. No setor tributário, hoje o Peroba também, além da reforma tributária que é almejada por todos nós, por toda a nossa sociedade, ele falou assim, enquanto essa reforma não chega, a gente pode fazer isso. Então esse, para mim, foi o ponto positivo do seminário, tem coisas que a gente pode fazer já amanhã para começar a fortalecer e deslanchar nosso setor.